O que é bacana aqui da Remotors Nissan é que não tem tempo ruim mesmo, porque o seu carro vai ser muito bem avaliado e aqui todos os seminovos estão cobertos. Ou seja, não tem dia de calor, não tem dia de frio, de chuva. Não tem nada. São mais de 70 carros em estoque, todos cobertos para você escolher com tranquilidade. Nossa, confortável dentro de uma concessionária. Vamos falar desse Fiesta. E olha o preço. Fiesta 1.6 2010 completíssimo, com CD original de fábrica. Esse carro aqui era R$ 28.000, agora R$ 26.590. R$ 26.590? Exatamente. Ótimo. Agora você quer um Corsa 1.4. Corsa 1.4 hatch com ar quente e direção, vidro e trava. Esse carro está em estado de zero. O preço dele era R$ 26.000, agora R$ 23.590. Agora é para você nunca mais pegar ônibus na vida. Arrebenta no Clio. Olha esse. Clio 2008 com direção, vidro e trava. Esse carro eu duvido que alguém encontre mais barato. R$ 19.990. R$ 19.990. Gente, é muito barato. São mais de 70 opções que você encontra aqui na R-Motors Nissan. De todas as marcas e modelos, na Marechal Floriano Peixoto, R$ 3.890. O telefone é o 3213-3005. Vem para cá. A R-Motors Nissan, você o campeão. Venha.